Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu falei que não ia fazer isso, mas eu vim mostrar alguns livros e mangás que eu pretendo ler pelos próximos tempos. E quando eu digo próximos tempos, pode levar meses, porque eu não tô lendo muito. Então, basicamente mostrar quais são as minhas leituras atuais, o que eu pretendo ler em seguida. Vocês vão ver que eu não vou ser tão pretenciosa, tá bom? Os primeiros que eu quero mostrar, inclusive, eu falei sobre eles no vídeo de leituras, né? As leituras que eu fiz nos últimos tempos. E aí eu mostrei Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E mostrei o Amora, da Natália Borges Polesco, né? Que são as minhas leituras que eu ando fazendo já faz um tempo, tô assim, custando, mas vou terminar. O caso do Prisioneiro de Azkaban, eu li só, tipo, o primeiro capítulo. Eu acho que é capaz de eu começar de novo, porque já faz, tipo, mais de um mês que eu não pego ele. E acho que nem vale a pena ler as coisas desse jeito, né? Eu gosto de pegar e ir seguindo, né? Mas, enfim, tô bem no comecinho, tô gostando muito, eu falei sobre isso no vídeo, né? De leituras que eu tô gostando. Tô fazendo a leitura de Harry Potter pela primeira vez que eu tô gostando. Apesar de todas as problemáticas, né? Da altura, mas vamos tentar não pensar muito nisso. Tá, gente, eu me posiciono quanto a isso, sabe? É só que, nesse momento, não quero vir falar sobre isso, porque eu acho que é polêmico demais no cárcer cancelada. Mas acho que a altura é uma bosta mesmo. E aí, estou lendo também o Amora, né? Eu falei sobre ele, então é um livro muito bom, um livro de contos sáficos, né? Contos lésbicos. E eu tô na metade. Um livro que eu não mostrei que eu estava lendo, porque eu esqueci, é o Dom Casmurro, gente, do Machado de Assis, nessa edição maravilhosa da Antofágica. Inclusive, se alguém quiser me dar de presente, tá? O Memórias Póstumas de Brascubas, dessa mesma editora, meu Deus do céu, 15 livros, nossa, maravilhosos. O Memórias Póstumas eu já li, mas o Dom Casmurro eu nunca tinha lido na vida, né? É até uma coisa horrível de se dizer, porque eu sou professora de literatura, professora de português, né? E não, nunca tinha lido o Dom Casmurro. E eu tô gostando bastante, eu comecei a ler ele, o Gás, né? Pra eu começar a ler. Foi um clubinho de leitura, uma leitura conjunta, né? E, na real, eles já terminaram de ler, já faz um mês por aí que a gente terminou essa leitura, a gente discutiu. Mas, eu parei também, na metade, um pouquinho menos da metade. Mas, gente, esse livro está me surpreendendo bastante, porque ele não é nada daquilo que eu imaginava. Eu pensava que a história era sobre, né? Traiu ou não traiu o Bentinho. Todo aquele rolê que a gente já sabe, né? Previamente, antes de começar essa leitura, por ela ser tão famosa. E, na verdade, não. Que a gente vai acompanhar esses dois personagens, né? O Bentinho e a Capitu, desde a sua infância. E, na parte que eu estou, inclusive, nem aconteceu nada. Ninguém nem conheceu o Escobar lá, que é o cara suposto, né? Que ela traiu. Então, assim, tá muito diferente do que eu imaginava. É uma leitura fluida. Os capítulos são curtíssimos, gente. Às vezes, ele faz uma frase. E é isso, o capítulo. E, então, assim, eu tô me surpreendendo muito positivamente. É só uma pena que eu não tenha terminado de ler, né? Porque, assim, não é isso. Tô tendo que ir no meu ritmo. E já tô aceitando que é esse meu ritmo. E não vou forçar nada. E é isso. Acho que é assim que tem que ser a leitura mesmo. Outro livro, gente. Isso aqui é no Kindle, tá? Teve uma menina que entrou em contato comigo no Instagram. Inclusive, eu tenho Instagram, tá, gente? Arrubatória das Laranjas. Tudo é Arrubatória das Laranjas, tá? E aí, ela entrou em contato comigo falando que queria fazer uma leitura coletiva. Se eu não sabia de nenhum clube, né? Inclusive, nossa, eu esqueci de indicar esse pra ela, né? O do Machado de Assis. Não sei se é a vibe dela. Mas vou fazer isso. Eu tinha esquecido completamente. E aí, eu chamei ela pra gente ler algo junto, né? Porque eu participo de um clube de leitura, mas ele é presencial e ela não é daqui de Uberlândia, no caso. Bom, gente. E aí, a ideia era a gente ler o Boneco de Neve do Jonesbo, ou da Jonesbo. Eu sei que é um suspense, né? Mas eu não comecei a ler ainda. Eu acho que tem um filme no Netflix. Eu acho que eu assisti esse filme. Eu acho que... Eu já sei a trama, mas assim, minha cabeça anda muito ruim. Então, assim, tem pouca coisa que eu me lembre. E eu não consigo agora me lembrar quem é o assassino. Eu acho que envolve isso, né? O assassino. Mas, enfim, não comecei a leitura ainda, né, gente? Claro que eu não comecei. Ok que eu comecei. Mas, enfim. A ideia é ler isso. Eu ia mostrar a capinha dele no Kindle pra vocês. Mas, aparentemente, o inútil do cara que veio pôr a internet aqui do lado de casa, ele estragou a minha internet. Eu não tinha percebido isso. E, aparentemente, se fosse a internet. E aí, o Kindle não atualizou. É isso, gente. Mas, boneco de neve de homismo. E aí, gente. Um dia, uns dias atrás, eu tive uma conversa muito interessante, inteligente, né, com meu namorado e com a minha tia, que tem apenas 20 aninhos, um chuchuzinho, sobre Paulo Freire. Inclusive, eu sempre confundo Paulo Freire com Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire era um cara que contava histórias, né, de terror. Não de terror. Contava contos, lendas urbanas. Eu tenho um livrinho dele aqui também. E aí, eu sempre confundo os dois. Mas, enfim. O Paulo Freire, né, ele foi um educador, estudioso, respeito. E, mesmo eu tendo feito licenciatura, né, em letras, eu nunca li nada do Paulo Freire. Eu li textos que falavam sobre ele, mas eu nunca li nada dele especificamente. Então, nunca nem marcou a minha cabeça, né, toda a ideia dele, que é extremamente importante para a educação, ele é estudado no mundo inteiro. Enfim, eu falando sobre isso com a minha tia, que está estudando pedagogia agora, ela acabou me emprestando um livro, que é, na verdade, não tem o nome, é Paulo Freire, hashtag presente. E, que, na verdade, ele é um quadrinho, gente. E eu ainda não li aí, pretendo, né, o mais rápido possível. Mas, eu acho que fala um pouquinho sobre a ideia dele, né, sobre como era a metodologia dele. E aí, veio também uns rolê aqui, né, de brindes, no caso. Ela ganhou isso daqui quando ela foi para São Paulo, eu acho, com a faculdade. Então, pretendo ler isso daqui, porque eu preciso entregar de volta, né, e isso me dá mangás para ler, né, já que eu tenho que devolver, é isso. E, por fim, gente, eu quero ler os mangás de Kaguya-sama. Eu estava lendo bastante, né, é a única coisa que eu estava lendo no passado, basicamente. Eu devo ter lido uns 10 volumes ano passado, ou mais. E aí, eu comprei muitos mais, né, porque eu estou muito viciada nisso daqui. Toda vez que eu vou comprar mangás, eu compro pelo menos um voluminho de Kaguya-sama. E acabou que acumulou aqui 5 volumes, que eu preciso ler, que os outros eu já, fiz a leitura, né. E aí, eu não quero pegar nenhum outro mangá, além disso daqui, porque eu quero colocar na minha cabeça que eu preciso ler isso daqui, porque senão eu não vou ler isso daqui. Aí, no caso, aqui tem o volume 17, 18, 19, 20 e 21. O Kaguya-sama, no caso, é do Akaka-saka, e é uma história de romance, barra, comédia, muito legal, gosto muito dessa história. E é isso, como eu disse, eu não quero ser muito otimista, não pretendo ler isso no próximo mês, porque eu sei que eu não vou dar conta. Eu pretendo ler isso pelos próximos meses. E é isso, me fala aí o que você está lendo, o que você pretende ler, se você tem uma indicação de leitura. Eu sei que teve alguém que me indicou um livro aí, eu acho que foi no último vídeo. Eu sempre anoto isso, tá? Vou dar uma pesquisada pra ver se eu curto a vibe, né? Mas me indiquem, vamos conversar. Me fala, você está com dificuldade pra ler também, ou sou só eu, que estou muito atrefada, muitas coisas pra fazer e não consigo ler. Vamos trocar essas figurinhas, porque vocês me conhecem, né? Eu vivia aqui falando sobre livros e no final do ano postava aquele vídeo enorme, até eu acho que é um absurdo, né, essa coisa, da gente ficar vendendo como se a leitura, como se ser leitor fosse isso, né, fosse ler aí 120 livros no ano, que era o que eu fazia. E na verdade, ser leitor não é isso, e eu sempre pensei dessa forma, mas o caso é que eu lia muito, né, eu acho que ser leitor é fazer leituras de qualidade, e é isso que eu tenho tentado fazer, então se não tá me agradando, eu não peco simplesmente. Mas então, quero conversar sobre isso com vocês, talvez trazer um vídeo falando só sobre esse roleiro, que é ser leitor. Um beijo e até mais!